Olha lá o polo do Teteu, está estragado viu? Está encostado no chão O que será que aconteceu com o carro? Não sei não, na verdade ele está encostado no chão Está encostado no chão, olha lá Está aí, a Martins vai vir? Não vai vir? Tudo bom? A avó da Martins? O que a avó da Martins é tua? Eu te contei isso, o que tu me contou? Não, o que eu não te contei? Eu conheci a família inteira da Martins Mentira, sério? Olha, eu fui numa festa no aniversário, acho que era da irmã da Martins E eu acabei de lembrar que eu não dei parabéns para ela Mentira Mas enfim, isso não tem problema É que eu estava com vergonha, né viado? Imagina, eu cheguei na festa só eu sozinho, era para o Ioha ter ido comigo, aí o Ioha não foi Eu cheguei lá sozinho, estava a família inteira dela, tá ligado? E onde que foi isso? Foi lá em Camboriú, aí eu cheguei lá, estava a família toda dela assim, aí eu tive que cumprimentar todo mundo né, eu esqueci do parabéns Porra, cumprimentei o pai dela assim ó Tremendo Aí eu cumprimentei o pai, o irmão eu já conhecia né o Matheus? Joguei até sinuca com a família dela Sério mesmo? Sério? Caraca E tu sabe que ninguém ganha de mim na sinuca né? Eu né só? Não, tu sabe que ninguém ganha de mim na sinuca, mas naquele dia por algum acaso todo mundo ganhou de mim na sinuca E representou então, tá aí, aí ela vai vir, não vai vir, por que a Martins é a que mais demora assim? Vamos ler Porque ela é a mais bonita Nossa mano, ela demora para se arrumar né? Ela demora E outra, aí ela vai vir mais cheirosa que filhota de barbeira agora Deixa eu te contar outra Ela ia fazer a unha hoje Nossa, tu viu? O que? O tanto de terra que você vai vir Ah, mas é normal, né? Eles pisam em cima Ó, ela falou que ia fazer a unha hoje e falou que não vai mais porque ela quer me ver Cancelou a unha depois, né? Tem um negócio no teu pé, achei que era uma marquinha no pescoço Tá, galera, a gente vai esperar ela aqui? Umas seis horas da tarde a gente volta É, que pelo amor de Deus, tem que ser uma agulha demorada Até que enfim a gente até trocou de roupa aqui, né? Tava... Ah, mas é que tu escutou o barulho da caminhonete vindo e eu tô indo Abriu? Fala a verdade, tu tava dormindo, né? Eu? É Eu não tava dormindo Hã? Eu não tava dormindo Não tava dormindo? Não Ó, o que que eu te falei? Oi, vida Tava mais cheirosa... Ai, tchau, mano Ê, tava mais cheirosa que... Meu Deus Tá, mas é doido, mano O que aconteceu? Tomou banho de perfume? Hã? Só pra ver o menino aqui? Sim Tá, cadê a velha? Não tá contigo, obviamente Não, né? Vamos lá buscar ela, então? Que nós temos aqui a nossa sala de tentar achar a sala, né? Viagem Não, cala a boca Cala tua boca Tá brincando, velho Ai, meu Deus Cala tua boca, viado Acredita nisso? Você tá falando cega Não, não, tô zoando Tô merda Que susto, viado Se assustou? É que o pessoal aí não tá ligado, né? Não, eles não tão ligados Mas tá tudo sob o controle Relaxa Tá, assim, a gente vai ter que procurar só nós mesmo Porque o Fábio tá tomando banho A Dudinha também não tá pronta Se nós ficar esperando todo mundo ficar pronto Olha o jeito aí Aqui, vamos entrar aqui Eu queria ir na casa daquela menina que estuda com a Sarah, mano Será que a Sarah tá indo pra escola, mano? Hã? Será que a Sarah tá indo pra escola? Não, não tá indo pra escola Tá de férias também, né? Não, acabou a festa Essa semana começou as aulas Essa semana começou as aulas Aí eu fui na casa da Stephanie lá A Stephanie falou que ela não tá indo pra escola E aquela Bruna, Sarah? A Bruna eu falei com ela ontem à noite Falei com ela ontem à noite O Iorra tá me ligando Quem? O Iorra tá me ligando Ah, ele deve estar pronto, né? Não sei Fala, mano Fala Lá com o Juninho Com o Jorge Tô Por quê? Porque a Sarah não tem noção, mano O quê? É que tu não tá ligado Mas o cara fez um trote pra nós E ele mandou outra mensagem aqui agora O que ele falou agora, seu otário? Ele falou que a Sarah tá no... Tá no escuto Ah, mas isso aí vai ser trote, mano? Claro que vai ser trote Hã? Ele falou bem assim, ó Agora eu fiquei com pena de vocês É... Eu vou contar onde a Sarah tá Ele falou que a Sarah tá no escuto do Speedway É trote, mano? Eu não tô entendendo Eu acho que é mentira Eu também acho que é mentira Mas suca Mas a gente não pode descartar Como que, né? Eu não tô entendendo Tá isso pronto, já? Olha, tá eu e o Fábio aqui Tá, então vai Então vai que eu vou buscar tu, então Valeu Eu não tô entendendo É que é o seguinte, mano É que tu não tava aqui Tu não tava aqui A gente foi A gente recebeu uma mensagem De uma pessoa que pegou o papel Porque a gente botou anotado Nosso telefone atrás Nos papelzinhos da Sarah Que a gente passa pelo povo A gente espalhou pelos postes e tudo Ó, ali já arrancaram, ó Tava colado ali, ó E arrancaram o papel E aí a gente espalhou É... Pela cidade toda E aí o cara pegou e ligou E falou que tava lá no castelinho do... Atrás do Tigrão Nasceu naquele lugar Mal assombrado pra cacete, né? Aí chegamos lá Tinha só um papel Seus otários Caíram no meu trote Não sei o que Botaram... Pô, tu acredito O cara faz uma brincadeira dessa Num momento desse, mano? Cala a boca É, o cara fez isso, mano Tipo... Aí vocês foram lá Não tinha nada? Hã? Vocês foram lá e não tinha nada Não, só tava o papel Caíram no meu trote Seus otários Não sei o que Os caras zoando Né? Agora aí o mesmo cara Mandou uma mensagem pro Iorra Porque a gente botou Nosso telefone ali, gente Porra A gente nunca imaginou Que alguém ia ficar passando trote Aí... Ah, e agora vocês querem ir lá Descer atrás do esgoto Mano, como é que a gente não vai Tipo... Entendeu? Mano Ah, mano Eu acho que é perca de tempo Eu acho que é trollagem também, mas... Mas vamos lá, né? Vamos lá, mano? Tá louco? E se tá lá mesmo? Vamos, né, mãe? Vamos Hã? Se o cara já fez isso uma vez Cuidado, mano Se o cara já fez isso uma vez Ele vai fazer de novo E vocês vão cair de novo E ele vai fazer de novo Mas a gente não pode Descarpear essas aportes Entendeu? É, entendeu E é mesmo E não tem como Entra aí, entra aí Fala, Jorge Vai, vai, vai Caramba Mas qual o esgoto do Speedway? Eu não sei Lá tem uma porrada de esgoto, mano Não sei se é tudo certo Fica pena de vocês Que eu fiz a minha trote E agora eu vou contar onde ela tá mesmo Porque ela fala Vamos lá, então Ali tem um, ali tem um, ó Ali tem um esgoto Mas aqui em volta do Speedway tem muito esgoto, mano Tem um aqui atrás, não tem? Não, esse é o daqui, ó Que saiu ali, esse é do outro lado Ó, mano, mas posso falar Isso aí pra mim é trote, mano Mano, não importa Trote, mano Eu gosto de laver, mano O negócio aqui do lado O que custa de laver, vai que ela falar O cara já fez a gente de besta uma vez, mano Aqui é esgoto também, ó Não, aqui não Aqui não é esgoto Já é de cima da ponte, já Mas aquilo ali É, é aquele esgoto Que nós vimos ali De cara ali Ó, mas aqui, ó Tem um gigante Que passa embaixo da 101, aqui, ó Que é o maiorzão E tu tá ligado, né Fábio Sim A Sara Tu e a Sara já moraram no esgoto também, lembra? E tipo assim, galera Ah, é esgoto, é esgoto Não é que é esgoto É aquelas galerias grandonas, assim, ó Ali é esgoto Ali não entra uma pessoa dentro Tem que ser aquelas galerias maiores, assim, ó Ah, mas é pequenininho Não, não, não Não, aquele ali não é porque aquele ali tá cheio de ponte Ah? Tá dando na Speed Deve ser dentro da Speed Nossa, mas dentro da Speed tem uma porrada, mano É, cara, isso é trote, mano Não é possível Não, não, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá pra ver Tem mais, então? Vamos lá É lá naquele lado, lá Acho que pode ser que sim Ó, bora lá, então O que que deu, mano? Não, eu vou ir, mãe Hã? A gente tá indo O que que deu? Fala alto A gente tá indo 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 Pô, mas é o bagulho da Sara, mano Vamos lá ver Ô, dá licença aí, mano O que aconteceu já, mano? Não, é pesado mesmo Sério Vocês dão conta sozinhas Só ir lá no esgoto Ver se ela tá lá Tá bom, então Eu queria ir, mãe O que aconteceu? Depois eu compro aí Tá bom, tá bom Bora, bora Vamos aí Eu acho que aconteceu Uma briguinha Eu acho que deu Uma tretinha ali Eu acho que foi Uma tretinha Será que é nesses outros aí? Não, nós vamos olhar Em todos eles, né, mano? Todos eles Todos eles Todos, sem falta Você viu quem tá aí, mano? Sim, o Léo tá, né? Não, o fã meu tá aí Ah, o fã teu tá ali, ó Ali, ó Olha lá, o Léo tá testando O carro dele, galera, ó Oi, anda bem, tá? Claro que anda Aí, ó Esse daí anda bem Se liga na viatura aí, ó Quem tá fazendo é o Cessé, ó Nossa, esse carro aí Tá muito da hora, mano Tá, tá muito forte Tá, vamos voltar O nosso plano aqui Que é achar a Sara, mano Eu acredito que é trote, tá? Mas nós não podemos Descartar qualquer possibilidade Aqui nada a ver, né, mano Não, é Não, aqui nada a ver, mano Cuidado, cara Não, aqui nada a ver, mano Cara Deixa eu ver aí dentro, aí Não, não, tá tudo muito molhado Ela não ia estar aí dentro, mano Ela não ia estar aí dentro Nem ir lascando, mano Vamos entrar aí, mano Vamos naquele outro que é maior, mano Então vai, então Vai, marcha Ele vai ali, ó Vê se ela tá aí Vamos lá, mano? Então vamos Qualquer coisa eu vou ser esberro Tá Ai, rapaziada A Sara tem que ficar aqui, mano Sara Nossa, não dá pra ver nada, mano Ai, parada Você quebrou? Acho que tem a água Nossa Eu não tô enxergando nada Vem, mano Ai, rapaziada Não tô vendo nada Nossa Minha perna morreu já Ah, eu também Quer parar um pouquinho? Ai, tô com dor nas pernas Eu também Mas tá muito Nutella, mano Hã? Mas tá muito Nutella Mas é que dói, mano É que quem tá assistindo aí Não tem noção da dor Não tem noção aí, rapaziada Minhas costas ficam arrastando Olha, olha as minhas costas Olha aí, rapaziada Quase Vamos embora, então Marcha, rapaziada Ai, não é preciso Não é preciso achar a sala Cuidado, não dá, não dá Não consigo enxergar nada Então vem Eu tenho que ir na frente Quer ir na frente? É melhor Então vai Tenta passar aí Dói, Gui Dói tudo, mano Ai, rapaziada Passa aí Ai, mano Ai, caralho O que que deu? Morreu as costas Ai, mãe Já tem uma luz Tem uma luz ali? Tem Passa lá, tem luz lá Mãe, não serve pra eu estar lá Nossa, minhas costas ferrou, velho A minha também Saiu a pele Ui 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 Cuidado, mano Passei isso tudo pra achar a Sara, rapaziada Mas tem que achar ela Nossa mesa Mano O que que nós chegou aqui? Sei lá Nós chegou em que lugar aqui, mano? Ai 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 Não acredito Não acredito Ai Nossa, rapaziada Olha isso aqui Mano, que lugar é isso? Tinha um lugar errado, rapaziada Tem um buraco aqui, mano Olha, fiado Olha as minhas costas Ui, tá tudo preto, mano Fio, agora é uma escocinha Vem aqui Vem aqui Mentira, que não dá pra ver nada, mano Vem aqui, mentira Ai, comenta Olha isso Que grande Mas a Sara tinha que estar aqui, fiado A Sara tinha que estar aqui, mano Ai Vamos ali O que que é? Viado Que que é? A foto da cabeça da Sara, mano Sai fora, iorra Mano Mano É a cabeça da Sara, viado É a cabeça da Sara Onde que tá? Será que é trote de novo, mano? Ah, viado Eu vou ficar puto Nossa Vamos lá mostrar pro Jorge Vamos lá mostrar pro Jorge, mano Vai na frente Vai na frente Olha isso aqui, rapaziada Tudo pra achar, Sara Nossa senhora, rapaziada Ai, minhas pernas Ai, minhas pernas Para, 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 para Nossa Minha dor Tá tremendo, viado Tá tremendo, viado Tá tremendo, viado Tá foda A foto da cabeça da Sara, viado Cadê, cadê? Deixa eu ver Eu vou, senhor Rapaziada Rapaziada A gente precisa ver isso Isso não tá nem Não tá nada legal, rapaziada Olha o que nós achou aqui Mano, será que é outro trote, viado? Será? Não Mano, a cabeça da Sara, mano Tudo rasgado, mano Não tem nada escrito embaixo, pelo menos Será? Vamos lá mostrar, então? Guarda aí Mano Eu tô muito cansado A gente precisa achar essa menina urgente, rapaziada Porque, tipo, ela tá sumida mais de oito dias já Mano, esse engraçadinho que tá fazendo mais um trote Mano, será que não foi Será que não foi ele que pegou a Sara? Não sei, Jorge Não sei o que foi, rapaziada Não sei nem o que fazer, mano Vamos lá falar pro Jorge, então? Vamos Então vamos Ai, minhas pernas Cuidado aqui, filho Ai, não dá pra ver nada Calma aí, Jorge Ai, quase caí aqui Ai A saída já é ali, rapaziada Tá perto Tá perto, vambora Jorge Bateu de novo Viseado Calma aí Ai 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 Tô 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 chegando Vai Ai 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 Jorge Cadê o Jorge, mano? Tá levantando a nós? Mano, dá o papel aí Calma, meu Nossa, olha isso aqui, rapaziada Olha Nada legal, mano Isso tudo pra achar certo Peraí, deixa eu levantar o papel, amigo Eu tenho que sair daqui Jorge Ô, Jorge Senhor Dá foto aí Dá foto, eu preciso mostrar pro Jorge Meu Deus, rapaziada Se inscreve no canal, mano Deixa o like, ô, Jorge Corre aqui, mano Corre aqui, Jorge Olha, rapaziada Ai Mostra isso, Costa Nossa Ai Tem calo na minha mão, mano Vamos, Jorge Jorge, Jorge Jorge A gente achou uma foto da cabeça dela, mano Olha, ele mostra ali, mano Não, mano Não, eu perdi Me Đoars Volt Tec